E agora no quadro Sala VIP vamos falar da sua casa, como que tá sua casa, tá bem cuidado, tá bem decorado? Então a dica super legal do programa dessa semana que fomos até Biazeto enxovar as utilidades conferir as novidades que a Biazeto traz pra você, vamos ver? Tchau! Bom gente, aqui no evento na Biazeto tem ao lado Carla Suave, cliente há anos aqui e não troca aqui por nada né? Por nada, de jeito nenhum, o atendimento das meninas aqui é muito diferenciado, amo comprar aqui, já trabalhei aqui na loja há uns 12 anos atrás, saí da loja, permaneci como cliente, porque assim, tanto a Cris como o Adriano também, as meninas, as gerentes da loja, as vendedoras, todo mundo tem um excelente atendimento, então a porta ficou aberta pra mim, eu sei disso. E a parte de tapetes que você achou dessa nova parte que inaugurou aqui hoje, estreando pra vocês, clientes? Linda, amei, já vim, já liguei pra minha mãe, já falei pra ela que tem um tapete que serve pra ela, tem um tapete daqui que tem uma durabilidade muito grande, eu comprei aqui quando eu comprei minha casa, já fazem há 5 anos e tá lá, lindo, maravilhoso, mas eu já vou trocar por causa de questão mesmo de enjoar um pouco, tudo né? Ainda mais hoje que inaugurou a loja, então é maravilhoso. Produto de qualidade, o cliente hoje procura qualidade, é ou não é isso? É muito importante. E um ambiente onde você encontra tudo, que você tem a parte desde decoração, utilidade, eletrodoméstico, você encontra um monte de coisa, né? Tanto pra presente pra casamento, presente pra chá de cozinha, pra nossa casa mesmo, que o produto dura, tem uma durabilidade muito grande, deixa a casa mais bonita, mais elegante, tudo, e é completo. Tem de tudo que você precisar, desde pano de prato, com um tapete maravilhoso, incrível. E a cortina, e as cortinas? As minhas cortinas são todas daqui, todas. A minha mãe, na hora que eu falei assim, mãe, cortina, ela, eu quero passar lá só pra ver as cortinas. Uma mulher gosta de cortina, né? De por quê? Porque dá um charme na casa, e fora que também é necessário, por causa de iluminação, tudo, as meninas super atendem, abre pra você, se não dá certo, troca também se for necessário, se não estragar a embalagem e tudo mais, né? Tem essa flexibilidade de você poder levar, porque tem loja que não abre pra você, te mostra ali no que tá na embalagem, você leva e pronto, acabou. Aqui não, aqui as meninas abrem, elas mostram, deixam tudo você à vontade na loja. Hoje o Cine Cultura está aqui na Biazeto, em Chovais Utilidades, pra mostrar pra vocês uma novidade que a Biazeto, como sempre, traz para o consumidor. É um terceiro espaço que a loja tá abrindo, um setor somente de tapetes. Tenho ao meu lado, Silaine Queiroz, que é a gerente aqui da Biazeto. Antes de tudo, parabéns pela linda loja. Vontade de levar tudo pra casa, Silaine. Dá vontade. Dá vontade, sim, com certeza. E nós estamos esperando os clientes, né? Pra estar vindo aqui pra renovar a casa de vocês, deixar a casa de vocês mais linda, porque aqui vocês encontram tudo pra casa de vocês, exatamente tudo. Desde a parte de decoração, a parte de cama, mesa e banho, a parte de utilidades, presentes. E a loja está maravilhosa, esperando pelos clientes, esperando por vocês, pra vocês estarem vindo, nós fazemos no crediário próprio, até em 10 vezes sem entrada. Então, com essa facilidade de crediário, vocês conseguem montar a casa de vocês completinha. E com bom gosto, antes de tudo. Falando da loja, são mais de 10 mil itens que deve ter essa loja hoje, né, Silaine? Tudo que você encontra e opções. Aqui tem mais de 40 mil itens, né, tem muitos itens, porque nós trabalhamos exatamente com a casa completa, né, com a parte de decoração, tudo. Então, assim, nós temos o tapete, que nós abrimos um novo espaço, que está com uma linha completa, desde a linha de tapete pra cozinha, banheiro, sala, quarto, as passadeiras, pra área externa também, temos tapete. E o bom gosto, é você que escolhe? É você e a Cris, ou só você? É, nós temos também a ajuda das nossas vendedoras, né, porque sem elas também, né, nós somos uma equipe. O que é muito bonito, que vocês fizeram hoje, assim, um café da manhã, bem gostoso, pra receber essas clientes, pra todo mundo, todo mundo que está passando aqui hoje pela loja, tem esse mimo. Porque o cliente, ele é tudo num comércio hoje, é pro cliente que você trabalha, é pro cliente que tem essa loja também montada, e que é gostoso isso. E alegria de todo mundo ser recebido, com cafezinho, lanchinho, todo esse carinho de você. Sim, o cliente, ele é a base da loja, né, ele é o mais importante pra nós, né. Então, quando o cliente pisa os pés aqui na nossa loja, ele tem que sim ter o bom atendimento sempre. Plano e atendimento, como vocês são queridas pelos clientes, né, porque cada elogio, respeito, carinho, e até a forma do tratamento, né, Todo mundo sabe, já chega aqui, o que está vindo de novidade e tudo mais. Agora, Silene, vale a pena dizer pra quem está em casa, são promoções, facilidades, e não para por aí, que tem até, rola até uma raspadinha aqui, que você pode ganhar até uma televisão, menina. Sim. Eu vou fazer minha compra aqui, eu vou raspar, quero sair. Vem mesmo, Cris, vem sim, já vamos aproveitar hoje. Então, a raspadinha, agora esse ano está melhor ainda, porque nós temos um vale-compras de 5 mil reais, onde eu, o cliente, que ganhar esse vale-compras de 5 mil reais, ele pode estar utilizando esse vale-compras em qualquer uma das nossas lojas, a Moda Íntima, a Laluê, a Biazeto Baby e aqui a Enxovais. Então, dá pra usufruir bem desse vale-compras de 5 mil, e fora os outros brindes que nós temos na raspadinha. Muito obrigado, sucesso, convite pra você que está em casa, venha conhecer o Grupo Biazeto e venha aqui na Biazeto Enxovais Utilidades. Muito obrigado, Silene. Eu que agradeço, viu, Cris, pelo carinho, tá bom, que tem pela nossa equipe, pelo companheirismo. Sucesso pra nós. Obrigada, sucesso pra nós. Aqui na Fasfarma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Fasfarma, com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil, oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado, além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia, você encontra duas lojas da Rede Fasfarma, no bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412 0525 ou no 4412 4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem. Rede Fasfarma.